Olá amigos, o quadro Lendas de Terror está de volta, então mande a sua cartinha aqui pro programa do Gugu Tô brincando, comentem aí lendas que vocês queiram que eu reaja porque eu vou fazer hoje o sexta-feira do terror né Pra não ficar só FIFA nesse canal, eu sei que a criança de casa já tá assim, Rafaão Eu não aguento mais, Rafaão, troca o conteúdo, Rafaão, não aguento mais Calma, o FIFA vai continuar, mas cara, eu quero fazer o especial de Natal Lenda de Terror Porque hoje tem uma lenda que vai parar o Brasil, Casa Grande Casa Grande é a lenda que vai parar o Brasil, Casa Grande Eu não gosto de coisa de terror, eu tenho medo do lobisomem, eu tenho medo do lobisomem, eu já lutei com o lobisomem inclusive Eu dei uma meia bicicleta uma vez na cara do lobisomem O cara quer usar o personagem do Casa Grande em tudo agora, o vídeo é de terror, não tem nada a ver Mas estamos aqui ó, enfrentamos o anticristo dentro da igreja e ele me levou pro inferno, meu Deus do céu Quantas informações em um único vídeo, o vídeo aqui do Caçadores das Sombras 1, 2, 3, bora pro react, que nem youtuber que faz react descolado, que conta até 3 pra começar o vídeo O Rafael, você gosta de uma piada, tá? Pera aí, tá com mau contato o reset Começou Lucas, tá bem, velho, fala comigo, velho Olha o Lucas Fala comigo, velho Caralho Mano, do céu Meu Deus, primeiro frame ele já vomitou, parecendo o Itachi morrendo na luta contra o Sasuke Todo mundo sabe que o Itachi entregou a rapadura, que tava cuspindo sangue lá fingindo que ia perder pro Sasuke Todo mundo sabe Mano 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 Eita Mano, ele tem que ir logo, velho Tem que resolver isso daí logo, velho Pelo amor de Deus, velho Mano, tem que ir logo, velho Tem que ir logo, velho Bota o Blurzinho lá na boca do ketchup Vai, leve isso aí O cara pegou a motosserra do Resident Evil 4 Caça grande tá parecendo Resident Evil 4 isso aí, Caça grande Vai, vai, vai Tá parecendo Resident Evil 4 Nossa, que piso, velho Nossa, que piso Mano, o problema é que esse aqui é episódio 6, tá ligado? E eu tô reagindo nada, eu só caí de paraquedas pela thumbnail Tinha que ter acompanhado a saga, né, mano? Isso aqui é tipo Red Dead Redemption É o Red Brick temporada 3, episódio 6 Desculpa parar toda hora Desculpa parar toda hora Dá pra, dá pra, vai montando as coisas aí, velho Deixa eu ver como que ele tá lá E aí, mano, como você tá aí? Agora não, não, não Pode ser Meu Deus, velho, meu Deus Peguei, tamo colocando ali, mano Vou deixar o celular gravando aqui, Lucas Pode ser? Não, 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 não Sai de dentro do círculo, não Não, sai de dentro do círculo Nossa, velho, que que é isso? Meu Deus Ele vai virar lobisomem? Que que ele vai cuidar? Eita, ele tá cuspindo, mano Eu acho que o YouTube não gosta muito de cuspição de coisas que pareçam É, né, que vocês sabem o que que parece que é Não, esqueci de pedir o like, hein, mano Meu Deus do céu Eu me assustei com a cerca aqui, velho Tá batendo aqui, velho Quem não deixar o like vai sentir essa mão de madrugada agarrando o pé Casagrande, não tô mentindo, Casagrande Essa mão aqui, ó, vai e chega Tô brincando, mano, senão daqui a pouco o criançado de casa vai falar que eu tô assustando A mãe de casa vai falar Ele, Cleide, o piazão magrelado, diz que tá assustando a criançada Diz que vai ter a mão da vandinha que vai agarrar na canela do Macleito O Macleito não tá conseguindo dormir É brincadeira, rapaziada Vocês podem dormir, pai Só deixa o like pra mim aí, mano Ele tá com o canhão apontado, mano Tá com o canhão apontado, hein O que é isso, mano? Casagrande tá com o canhão apontado Lá vem bola na rede, tá, Casagrande? Lá vai Rodrigo pro pênalti O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, mano? Pessoal treia, velho! O que que tá acontecendo? Calma, Lucas, espera! Ele sentiu bem aqui O Lucas gritando, velho Ele sentiu a ajoelhada do Zuniga Que nem o Neymar na Copa Espira, espira, mano Aquela ajoelhada pra deixar de cadeira de roda Estourando, tá estourando corrente Tá estourando, Rafael Que isso, não vai vir Não tô falando nada com nada Que isso, mano? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Sabe quando o PEN pega a Rinata por aqui, ó E faz a Rinata que nem um bonecão do posto Pra não Bota aí a de dura, velho O que que tá acontecendo? 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 Ele dá uma distorção no som pra ele Eita, agora é gameplay de Minecraft Textura Vai pra onde, velho? Botou aquele... Shade É Shade que fala quando bota o... Já fui pra igreja Já fui pra igreja Não, velho Não vai, mano Não tem como nós ir lá e deixar o Senna Tem que ir lá, velho Vai aí É o cheiro do Minecraft Ô, Lucas Como que não vai deixar o Senna aqui, velho? Não tem como, mano Fique esperto Qualquer coisa que ele avisar, mano Se ele mandar alguma coisa Tem que voltar, velho Sim Tem que acabar com isso logo, velho Tem que acabar com isso logo Até agora eu não consigo entender o que que tá acontecendo Tinha um cramunhão ali deitado na pancada Deram dois tiros pro alto O outro tá cuspindo ketchup E parece que o PEN do Naruto também tá nesse rolê aí, velho Isso daqui logo, né? Tem que matacular, velho O PEN salvou os... Tem que descer Rafael Eu? O que que eu fiz? Rafael, não brinca, mano Eu não tô brincando Eu tô com medo De novo não, Rafael Rafael Nem o que que eu fiz? A gente tem que terminar isso aí A gente tem que terminar isso aí De novo Ele todo com uma carinha fofa enforcando Sai Ah, ele tá calendário a caça de moletom Para! Eu não quero te machucar! Ele é tipo um personagem de anime, mano O que que faz? Vixe, a gente pode Sai dele Sai Sai dele Tô tacando sal grosso Sai 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 dele Perfume de antigo Perfume de antigo Rafael 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 Sai Ai, eu gostei disso aí, tá? Vai, velho Vai, velho Vamos, vamos, vamos Vai, velho Casa grande Eu tô gostando dessa movimentação Parece o Brasil do Bebeto 94 Quando saiam pela meia esquerda Pensando no matagal Parece muito, casa grande Ele não vai deixar Ele não quer deixar a gente ir, velho Não tô falando nada com nada O bagulho é sério Aqui tem um capeta desmaiado Lá dentro do negócio lá, velho Vamos direto, velho Longe do canavial, mano Longe do canavial Longe do canavial Longe do canavial Incêndio no canavial Mano, aquilo ali é o que? É um taco de sinuca atrás dele, velho? O cara tá lá com o gogó virado, mano Cuidado que tem um... Cuidado, velho Ele pode tá aí no mato a mim, velho Virou a guerra ninja agora, mano O peito ali Invocaram aqueles... Como que ela aguentou tirar daquilo lá, velho? Eu não sei, velho Eu não sei, mano Você tá bem? Como é que era o nome daquela criatura Que os caras da aldeia do som Invocavam lá na luta com o Neji Que juntou o Neji, o Rock Lee, o... Nós sabemos Ai, velho Mas fica esperto no mato, mano Ao mesmo tempo que ele pode ter ido lá pra igreja Ele pode tá aqui escondido, velho Sim Ele pode tá escondido ou pode tá na igreja Agora vai começar a caminhada de Aparecido Norte aí, mano Vai ser metade do vídeo nessa caminhada Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Cuidado A gente fica aqui na espera, Casagrande Ele pode tá em algum lugar, velho Casagrande, o que você acha que tem nesse matagal aí, Casagrande? Eu não sei De repente pode ter uma criatura Eu não sou de arriscar de entrar no lugar desse aí, não Eu não sei Pode ter uma coisa aí que... Pode ser, velho Eu não sei nem explicar o que é Tem passagem aí, Claudinho Tem passagem, velho Não sei, mano, não sei Cabrinho vai me processar, mano Vou parar de usar o Casagrande A voz dele, mano Tá bom Eu vou dar uma avançadinha, mano Vem a curva Ó Peraí, gameplay de Resident Evil 4 agora É, velho Eu não sei vocês, mas sempre que eu olho esses matagal Eu lembro daquele filme Sinais, mano Que tinha só uma canela de um ET assim, ó Uma canela de um ET bem no canto, velho Vou tentar mostrar pra vocês Os ET saia do milharal assim, só com uma canela no canto, tá ligado? Aí você via que era um ET só porque ele tava com a canela Ele tirava a canela e ficava assim, dando tchau com a canela, ó Casagrande, esses ET são perigosos e eles gostam de brincar, Casagrande Já viu o ET Bilu que andava com a panela de pressão na cabeça Ele falava assim, que busca em conhecimento Vai, 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 vai No final de tudo era pra buscar conhecimento E essa cilindro do apocalipse tocando ali Começou o show das poderosas O que é isso, velho? O que é isso, velho? Ai, meu Deus! Mano, o que é isso, velho? Rafael! Rafael! Isso é gameplay mesmo, cara? É gameplay de Resident Evil 4 Pegaram o cara, meu irmão Para que coisa... Parece que quando você torna um dano no Resident Evil 4 o cara começa a andar assim Tá vindo, tá pelado, hein? Ah, não! Ainda bem que o capeta, ele é... Ele pode ter todos os defeitos, mas ele anda de cueca Ele poderia muito bem cagar pra tudo e falar, ah, eu sou coisa ruim, eu vou andar pelado Mas não, ele usa uma cueca vermelha que é pra não ser indecente Eu gostei dessa parte, querido Teve o detalhe de usar a cueca vermelha Pode não ser totalmente imoral, né, mano? Ele poderia ser o cara mais imoral do mundo, mas ele lembrou de passar na Renner e comprar uma cueca vermelha Edição Saci Pererê Olha lá, olha lá, olha lá Me solta! Me solta! Tá sentindo a baforada do coisa ruim, velho Vai sair a baforada do... Imagina o bafo que não deve estar de... O Yuri! O Yuri tá pra fora, meu nome Yuri Dog O Jon Vlogs tá lá É a galera do Bonde do Jon Ninguém mais pode te ajudar, Yuri Se você tem queimar Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai É, rapaz Ai, ai, ai Meu Deus do céu Vou tentar dar uma volta, velho Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vou picar você em pedacinhos Eita Pega isso Depois vai fazer o quê? Eu vou colocar tudo de novo Só pra começar Vai fazer a receita da palmerinha do cara Que isso, mano? Você viu? Ele abre a porta só aqui, ó É que nem o Mago de Mágico de Oz Mano, que que é isso, velho? Ele fez só isso aqui, ó Vocês viram? Cadê o Yuri, mano? Mano, essas marcas, velho Olha as marcas, olha as marcas Olha, tem um rabão, mano, ó Lá ele O bicho tem um rabão bolado Não é que nem o Lua Gameplay com o rabão bolado O bicho tá frio, mano, mano Mentira Como que é isso possível? Não, 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 um rabão, menor Não, 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 não Ele tá frio, mano Fumaça, mano Oi, oi Yuri Que isso, mano Francisco? Francisco? Tá todo mundo agora no rolê, quem que é Francisco? Calma, Yuri Estranização Como que ele vai ficar calmo Se o cramunhão que tá respirando a dois centímetros A cara dele, velho Ele tá tirando aqui Ele é um chaco do Jack Chan Ele vai bater nele Um usopor Que que ele Ele me pega Gente, peraí Uma pausa só pra ver os comentários Como é que tá os comentários Lucas é um bravo soldado Que luta para tornar esse mundo Um lugar melhor do que ele encontrou Sempre nos ensinando Bastante coisas Obrigado por tudo E independente do que acontecer Jamais será esquecido Caraca, o José Se declarou aqui pra série Vou já mandar um versículo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipatente descansará Salmos 91 O Lucas merece nunca ser esquecido Um bravo guerreiro Descanse em paz, amigo Lucas Caramba, eu chorei Vocês estão de parabéns Ganhou mais uma fã Sofia chorou aqui, velho Tá vendo que eu já fui lá nos spoilers E agora eu vi que o Lucas Aqui vai se dar mal, mano Não sei o que vai acontecer com o Lucas Tomara que esteja tudo bem com ele Deixa eu saber que o capeta jogava de 12 nova Ele ia sujo em todos os aspectos Tá de baobau no X1, mano Tava achando um X1 e puxou a baobau Na sujeira O cara tá indo Tá indo Tá indo Fazendo aquela lava do Mario Bros Agora entrando em cena O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? Como você tá aqui? Como você tá aqui? Eu matei ele Eu cortei a cabeça dele, velho Eu cortei a cabeça dele, mano Eu consegui, velho Vai Tá aqui, velho Onde vai estar? Onde vai, vai? Vai, pula, velho Pula, velho Quem mais de duas horas quieto aqui sem render conteúdo O que é isso? O que é isso, velho? A gente tá tentando entender e processar tantas informações Gente, saiu? Olha lá Como que você entrou lá, velho? Esse aí não tava do mal, mano? Esse aí não tava possuído por uma entidade submergida nas profundezas do abismo? O que que é isso? Ele tá com a foice ali do Tiringa, brigar Uma relíquia milenar que só podia ser utilizada pelo Tiringa Isso aí só é tipo do Scanner, tá ligado? Só o Tiringa poderia usar Acabou? Acabou, velho Mano, acabou Acabou, tá bem, mano Vou avisar o que você tá Tá, vô lá Vô, vai, 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 vai Mano, ele roubou até a cueca do capeta, velho Vô lá, vô Vai, 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 vai Ah, moleque Passaram o rato no coisa ruim E levaram até a cueca vermelha do... E ele embora Bora, bora, bora O Lucas tá bem então, velho Isso tudo deu certo Olha a corridinha, mano Eles fazem uns cardio aí Caçando lendo todo dia, né, cara? Ele deve ter um bom condicionamento físico Tanto que eles correm nessas lendas Como assim, velho? E a hora que ele apareceu, mano Eu não entendi nada Eu não entendi como que eu entrei lá, velho Sei lá, você sumiu, mano Você foi pra outra dimensão, velho Então, a igreja é um portal Ele falou, velho Sei que ele ajudou a nós, velho Sim Você tá bem? Então vai, então Vai ser duas horas de frame correndo Parecendo gameplay de Firefly 3 Correndo pro lago dos jacaré Vamos dar uma pulada aqui, mano O outro acordou O outro acordou com o revolvão na cinta, né Gordinho? Mano, que todo gordinho parece que não tem nome, né, mano? Quando o cara é gordinho O apelido dele vai ser gordinho Todo mundo vai reconhecê-lo como gordinho, mano Ele perdeu a identidade própria O cara perdeu toda a autonomia do nome dele Ô, Lucas, acabou, velho Conseguimos, cara Conseguimos, velho Conseguimos Meu Deus, ô, Lucas Lucas? Lucas? Que que foi, velho? Que que foi, mano? Que que foi? Mano? Lucas, que que foi? Mano? Ô, que que foi, mano? Parece que ela funcionou Parece que ela funcionou, mano Ô, Lucas O que tá acontecendo com ele, velho? Ele usou uma gangue sharingan demais, velho Ele usou uma gangue sharingan demais, velho Procurou o que, velho? O que? Ele usou muitos poderes caçando criaturas misteriosas Procurou o que, velho? Ô, Lucas Essa música de final de gameplay de repente golpado Levanta, velho Levanta, cara Mas apoia em mim, velho Foi de vápo Ah, Lucas, levanta, cara Levanta, Lucas Mano, vai, velho Mano, fala comigo, velho Fala comigo, fala comigo, mano Fala comigo Levanta, Lucas Ó, Lucas Mano Ó, Gordin, vai, mano Ele não tá respirando, velho Ele não tá respondendo Vai, Lucas Acorda, mano Acorda, velho Aqui não tem nada, velho Aqui não tem nada, mano Meu Deus O nome foi de vela Foi de caixão e vela Ó, Lucas Ele não tá respondendo Ó, Lucas Mano, faz aí eu Ó, Lucas Ele não tá respondendo, Gordin Não deu certo Ó, Lucas Eu fiz tudo, velho Eu fiz tudo Ele tá com a risa do Crias Do moladão de aflitos, velho Fala comigo, velho Olha, Lucas É muita sombra Não Mano, não acredito, velho Tô ouvindo uma voz, mano Fufuando, velho Tem alguém aqui? Ó, o que que é isso? Ó, Lucas Ó, Lucas Ó, mano Pega ele É a identidade, mano Eu vi Eu peguei ela lá Chacoalhei Tava dentro de um caderno, mano Escondido Identidade? Não é uma entidade Que você tá falando Vai, vai fazer Vai, vai, vai Eu fico aqui, na sua Vai querer ir embora mesmo? Aí eu falei Eu teria que ter assistido Todos os episódios Pra entender o que tá acontecendo Eu tô entendendo nada, cara Toda essa treta Foi por causa da identidade E a cueca Que roubaram do capeta, mano Tá falando sério? Eita, agora ele vai ficar que nem a Eleven Lá do Stranger Things Vai botar uma sacola amarrada na cara Ele vai tentar se comunicar com o Dementador Ó, Lucas Lucas Ô, que que foi? Que que foi? Que que foi? Colocou a mão em mim? Não, ninguém colocou a mão em você, mano Olha lá Que que foi? Ai, o que aconteceu com ele? Lucas Cara, que tá passando Tudo o que já tinha acontecido Ele já tava dentro Você consegue levantar? Ele não me deu mal não Bora, bora Lucas Lucas Já tava vendo o lobisomem Ô, Lucas Ele que virou aquele bicho? Ô, Lucas Não Fica, pente de nada Fica, pente de nada Fica, pente de nada Fica, pente de nada Pior ali é que da minha vida Que eu não tô conseguindo entender nada Sai de perto dele, velho Eu tô estragando o cara Ô, Lucas, tô aí, velho Vem cá, pente de nada Vai, mole Esforçando pra tentar entender Tá, pelo que a gente entendeu O Lucas era sensitivo Ele ficava que nem o L do Death Note Ali, meio que só Arquitetando planos Até o dia que O capeta da cueca vermelha Entrou na cabeça dele Ele começou a surtar E aí, depois disso Ele teve ataques psicóticos E aí, ele ficou cuspindo o ketchup E trancado na casa Só que ele passou a cal Que o negócio tava lá na igreja E parece que Eles tão dando o review Aqui completo Dos últimos episódios Pelo que eu entendi Mais ou menos Por cima Casa Ele falou que o Alfredo Jogou a maldição O Alfredo Tudo culpa do Alfredo Falei que o Alfredo não era É sério isso aí? Ele falou pra você em quem Que ele jogou a maldição? Em quem, velho? Em quem? Não sei É sério, mano Por que não sei, velho? Acho que a gente tava chegando Perto demais das respostas Jogou a maldição em mim Não, não agora, velho Não sei, eu só sei Vamos, vamos, vamos Vamos pra lá, Lucas A gente mata o anticristo Antes que a maldição Toma conta do corpo Do corpo do Lucas Dá certo Agora Lucas Lucas O que foi, velho? O que foi, velho? Vai, velho, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, velho Vai, leva ele Vai, leva ele, velho Tá queimando Diz a cena aqui, maluca Cara, quem que é esse personagem Que eu não assisti, cara? É tipo uns personagens do Naruto Que entrou do nada agora Isso aqui é o quê? O professor Xavier do grupo? Belly Han! É ele! Esse aqui, mano Ele tá fazendo a Belly Gol! Oito gols em La Liga Belly Gol tá no time, mano Isso é uma cena final Uma cutscene extra, tá ligado? Quando vocês erram o jogo Paulinho do Cachecol Renatinho do Bambolê Robertinho Belly Gol E Juninho telepático Mano, tem outra aqui, ó Destruímos o anticristo Com Mesh and Gams Se vocês curtirem isso aí Eu faço a parte 2 É nóis Não se esqueça de se inscrever lá No canal dos Caçadores das Sombras também Tamo junto Se inscrever E no canal dos Caçadores das Sombras